Olá pessoal, eu sou a Narcita, que é a dança do Trap. Eu canto desde 2018, estou aqui na rubrica, conheçam-me na crise da produção, mas espero que gostem. Bem, Narcita é uma rapper, uma artista versátil na verdade, porque não me identifico só com rap. Sou uma artista versátil. Eu não sei, mas eu vou morrer, eu não estou aguentando mais. Narcita vem de Naxueca, que é um nome de origem alvimbundo. O significado não vou mencionar aqui agora, mas quando eu for mais famosa eu direi o significado. Por enquanto, eu fico mesmo assim. Eu digo que todos os artistas, desde que sejam artistas e tenham algo para mostrar para mim, inspiram-me a fazer mais, a crescer mais como artista. Não tenho um com quem eu me identifique, porque eu acho que todo artista tem algo para mostrar diferente, mas bom. Então é isso, hoje todos os estilos, musicais, quase todos os artistas e não quero mencionar em particular. Bem, a música que me trouxe o meu hype, na net principalmente, foi a música Fenômeno e também foi o meu primeiro videoclip, que foi produzida na produtora de Dory Master. A minha relação com os meus fãs tem sido muito boa, até porque quando nós pensamos em desistir, tem sempre algo que nos levanta, ou amor pela música, ou porque tem pessoas que esperam que façamos mais, não só por nós, mas também por eles. Claro, isso não falta mais, eu não dou a mínima, porque eu sou a Narcita, e o significado vocês saberão mais lá para frente. Bem, o que vão esperar é uma artista musicalmente mais aberta, eu serei uma artista por completo, no verdadeiro sentido, porque eu tenho me aprendido muito e me limitado, por causa do que vocês vão pensar ou dizer sobre mim e sobre os meus trabalhos. Então eu vou fazer as coisas por mim e porque eu gosto, até porque devo me agradar primeiro a mim e depois os outros. Então, 2024 é o meu ano, é o ano da bênção. E tem muitos projetos bons por vir. Espero que gostem. Eu sou rapper, não me permitam essas coisas, já gostei muito de alguém, mas é pá, me partiram o coração, estraguei, estraguei o título que me dão de rapper, me magoaram, eu já não quero mais saber de nada nem de ninguém, só quero fazer música. Eu sei que essa virgem controla-me, seja eu tô a viver bem, agora tô mais agressiva e mais expressiva, já tô a lista bem, negas tão vendendo a alma, esqueci a fêmea, fazem tudo pela fama, hoje estão emocionados, do nada me aprecem, eu fico like, jibim, jibim, tô relaxando a minha som, jibim, jibim, meu mal é jibim, jibim. Jibim, 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 meu mal é jibim, 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 tô relaxando a minha som, jibim, jibim, meu mal é jibim, jibim.